Pensam um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Gessil foi eliminada do BBB22, do último domingo, dia 17 de abril, à frente de Natália e Linda Quebrada, que se juntaram a Nayar Azevedo na largada do reality show no que os internautas chamaram de grupo comadres. Com a saída do professor de biologia, o grupo acabou perdendo a chance de ver um de seus integrantes chegar às finais, mas abriu uma nova porta. A possibilidade de eles se reencontrarem e formarem oficialmente uma amizade de uma vez por todas. No seu perfil oficial do Instagram, Natália partilhou uma carta aberta com outras três madrinhas, anunciando-se a elas e manifestando o desejo de ver a sua relação desenvolver-se ainda mais. Vamos galera, camaradas. É de coração. Amo vocês. Escreveu Nat no título da publicação, que também trazia uma foto do quarteto na festa do BBB22. Carta aberta aos meus camaradas. Havia um logotipo desde o início.